O motorista do veículo vinha no sentido Praia do Canto, Jardim da Penha, quando a passar a ponte de Camburi, perdeu o controle, atravessou o canteiro e invadiu a contramão e bateu no poste. O carro ficou destruído. O motorista, identificado pelos policiais de trânsito como sendo Leonardo, corretor de imóveis, foi socorrido e levado para o Cias. Ao analisar a cena do acidente, a conclusão do policial de trânsito sobre a causa dele foi... Imprudência. Se ele tivesse vindo devagar, numa curva dessa daí, pelo horário que foi o acidente, umas 6 e 3, vinha devagar não aconteceria esse acidente. A sorte não tem ninguém e outro carro vindo no sentido contrário, no sentido vitória, né? E esse seria um acidente de grande proporção.